Quem quer o primeiro pedaço pra chefa? O primeiro pedaço pra chefa. Abra o dinheiro e o dinheiro que quer. Abra o dinheiro e o dinheiro... A ver o meu bolinho? A pedido! É impedido! O que você vai jogar? Primeiro pedaço da cara dela. Gostei. Gostei. O que você sentiu? O que você sentiu? O que você sentiu? Não se arrotinando. O primeiro pedaço, eu falei que ia ser na cara, né? Tá, vai ser pra mim! Ai, eu gostei! Cuidado aí, eita! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Coitado! Gente, que linda! Coitado! 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 Caraca! Bonito, não? Sujou minha bermuda até! Olha aí! Pode ir pras colinas, pessoal! Não, olha isso! Bonito, hein? Muito bonito! Não, agora não fale! Ninguém vai falar! Peraí! Não, não, não! É em mim, não! Deixa eu parar! Deixa eu parar! Não, não! É... 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 Obrigado.